Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo, para mais um plantão perfumístico, onde e na qual eu mostro aqui para vocês as principais novidades do mundo da perfumaria nacional, tá? Sempre que tem algum plantão perfumístico aqui, porque eu vou trazer novidade, novidade bem legal, bem bacana. E hoje eu vou falar dos próximos lançamentos do O Boticário, gente. Vai ter bastante coisa e eu vou falar para vocês, vai ter uma reformulação num dos perfumes mais vendidos do Boticário, que vai agradar algumas pessoas e não vai agradar outras. Então, aguarde. Vou falar só essa bomba no final do vídeo. Então, fica aí para assistir, tá bom? Então, se você já curte vídeos assim de lançamentos, de plantão perfumístico, de novidades do mundo da perfumaria, já se inscreve aqui no canal. E se você gostou do vídeo, né? Deixa o teu like para o YouTube recomendar para mais pessoas e também compartilha este vídeo para todo mundo. Lembrando que é o nosso segredinho, mas você já pode compartilhar, tá bom? Para todo mundo ficar sabendo, beleza? Bom, algumas fotos não estarão com a qualidade muito boa, tá? Porque essas fotos, essas informações, foi mandada do meu, da minha informante secreta, tá bom? Então, assim, foi tudo nas escondidas e tal, tudo confidencial. Então, esse é o nosso segredinho, tá? Mas pode espalhar, pode espalhar, mas é o nosso segredinho. Mas eu vou falar todas as informações dos lançamentos e tal, bem detalhado aqui para vocês, tá bom? Gente, tudo que eu vou falar nesse vídeo, né? Todos os lançamentos vão ser lançados até o final do ano. Então, vai ter bastante coisa para todo mundo até o resto do ano, tá? Bom, vamos lá. O primeiro lançamento que está próximo aí é o Cuide-se Bem Bubalu. Sim, gente, Bubalu, cheirinho de tutti-frutti. Essa linha aqui, ó, maravilhosa, que deve ser babado. Eu acho que eu vou gostar, porque eu adoro o cheiro de tutti-frutti, adoro o cheiro de chiclete. Espero eu que esse cheirinho não fique puxando mais para as frutas vermelhas, porque eu não vou gostar. Eu espero que realmente ele tenha cheiro de chiclete tutti-frutti. Vamos ver, vamos ver, vamos aguardar. Espero que ele não seja puxado para o morango, framboesa, porque daí eu não vou gostar muito, não. Mas vamos lá. Se ele tiver o mesmo cheirinho desse perfume aqui, o Ultramale de Jean Paul Gaultier, eu vou amar, porque eu amo o cheirinho do Ultramale, que ele tem cheiro de chiclete tutti-frutti. Então vamos aguardar, tá? Ah, outra coisa que estão reclamando muito, né, dessa linha tutti-frutti, do Bubalu, é que o Body Splash vai ser um Body Splash pequeno, de 60ml, se não me engano. Não vai ser aquele Body Splash grandão, sabe? Como tem no Cuide-se Bem. Estão reclamando. Eu concordo, né, porque se sempre, quando lançam o Body Splash, é do grandão, por que agora vai ser do pequenininho? Tem que ser do grande também, meu amor, tá bom? Mas vamos aguardar, tá? E falando em Body Splash, o Oboticário vai lançar dois Body Splashs da linha Florata. Sim, Florata. Vai ser lançado o Body Splash do Florata Rose e Florata Blue. Esses dois aqui, ó, para vocês, para quem curte, né, o Florata, mas acha caro, vai ser lançado o Body Splash desses dois perfumes. Vamos aguardar, tá? Para o Dia das Crianças, terão três lançamentos de três perfumes, tá? Para o Dia das Crianças, porque nossas criancinhas também tem que estar cheirosa. Um perfume aqui eu achei bem interessante e eu quero conhecer bastante, tá? Que é o masculino. Mas serão lançados três fragrâncias da linha infantil, do Oboticário, tá? A primeira é da linha Sofia, né, do frasco da Sofia, aquele ali. Mas o nome do perfume se chamará Moana. Vai vir o hidratante ou é gel de banho, não sei ao certo. E o perfume Moana. Fui até aqui uma anotação para vocês, ó. O Moana, gente, vai ser um floral frutado fresco, tá? Notas florais, de frutas e um toquezinho cítrico. Esse aqui, o Moana, é da linha infantil do Oboticário, tá bom? Então, vamos aguardar também. Também será lançado a linha, da linha Quasar, né? Quasar Next Star Wars, que é infantil também, tá? Ele é um aromático e tem nota de limão, bergamota e menta. Ah, esse eu tô bastante curioso, porque eu gosto de limão, gosto de bergamota e gosto de menta. Então, deve ser um perfume bem agradável, bem gostosinho. É pra criança, né, minha gente? Então, deve ser bem levinho, bem tranquilo. Mesmo assim, eu tô curioso. E da linha Botica, também é o Dr. Botica Porção da Aventura. Que é esse aqui, ó, que é o verdinho. Também da linha infantil do Oboticário. Esse aqui, eu não consegui ver as notas dele, tá? Mas acredito eu que vai ser mais cítrico, mais fresquinho também, com toquezinho verdinho, sabe? Vamos aguardar. Nossas criancinhas também precisam estar cheirosinhas, tá? Todos esses perfumes vão ser lançados agora, pro dia das crianças, em outubro, tá bom? Temos também o lançamento do Celebre Força. Tanto masculino, quanto o feminino, tá? Ó, o feminino é um floral com pêssego, notas cítricas, floral branco com fundo oriental cremoso. Gostaram das notas? Eu, particularmente, eu gostei, ó. Pêssego. Pêssego deve ser bem frutadozinho, bem cremoso, bem... Acredito eu que será um pêssego em calda. Floral branco, jasmin, lírio, tuberosa. Vamos ver. Com fundo oriental cremoso. Baunilha, âmbar. Vamos aguardar. Gostei das notas, porém não vou criar tanta expectativa, né? Porque vocês sabem que quando eu crio uma expectativa muito grande, posso acabar me decepcionando um pouquinho. Mas pelas notas, eu gostei. Já o Celebre Força masculino é um amadeirado seco com especiarias. Gosto bastante de especiarias, mas perfumes masculinos eu tenho que testar antes pra ver se eu vou curtir ou não. Mas se for um amadeirado seco com especiarias, eu adoro especiarias. Acredito eu que serão perfumes muito bons, né? Pelas notas, né? Vamos aguardar. E eles, gente, custarão sabe quanto? R$ 74,90. No lançamento, parece que vai custar R$ 69,90, não sei. Mas o preço dele, normal, vai ser R$ 74,90. Bem conta, né? Comparando com os preços do Boticário, que são bem caros. Gostei do valor desses perfumes, viu? R$ 74,90. Gostei. Vamos ver a fragrância. E pra finalizarmos, vamos para a reformulação que o Boticário irá fazer no perfume Lili. Sim. A Boticário, o Boticário vai mudar o frasco da linha Lili. Vai mudar completamente, gente. Sim. Como isso irá acontecer? O Boticário vai relançar o frasco de 30ml do Lili tradicional neste formato aqui. Tá vendo? E esse frasco aqui, não agora nesse ano, mas ano que vem, parece, não sei, é o certo. O Boticário vai deixar todos os frascos da linha Lili desse jeito aqui. E aí, gente? Vocês gostaram desse frasco novo? Gostaram? Não gostaram? Deixa aqui nos comentários, tá? Se você gostou desse frasco novo, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse frasco aqui. Eu, particularmente, não gostei muito, não. Achei um pouquinho diferentão assim. Mas, né, temos que ter mudança na perfumaria. Vamos aguardar também a questão da fragrância, né? Se a Boticário vai mexer na fragrância mais no frasco, vai ser esse aqui. Vai começar com os pequenininhos de 30ml nesse formato. Ano que vem, não sei se esse ano ainda, todos eles de 75ml irão ficar nesse frasco aqui. Então, vamos aguardar e comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tá? E também vai ser lançado o Lode Lili. Lode Lili. Gente, tem muita gente falando que esse Lode Lili é uma fragrância diferente. Mas não é, tá? É a mesma fragrância do Lili tradicional, só com menos essência. Só que bem menos potente, mais suave, tá? E ele já vai vir no frasco novo. Ele é um Del Colonia, enquanto o Lili é um Eau de Parfum. Então, assim, esse Lode Lili não vai ser outra fragrância, não vai ser nada diferente, não. Esse Lode Lili é o Lili tradicional do Boticário, que já existe. Só que mais suave, menos essência, tá bom? E com ele também vai ser lançado o Body Splash do Lili tradicional. E aí, gente, curtiram esses lançamentos? Deixa aqui nos comentários qual é o seu favorito, qual você tá mais criando expectativa pra ser lançado. E também comenta o que vocês acharam desse frasco novo do Lili. Polêmico, né? E também quero agradecer mais uma vez a minha, o meu informante secreto, por essas informações, tá? Muito obrigado! Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixa teu like. Compartilha esse nosso segredinho aí pra todo mundo. E vamos aguardar os lançamentos, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!